Nascida na década de 90, a Traxart conta com uma das melhores linhas de patins quad para consumidores de todas as idades sendo uma das marcas mais queridinhas do Brasil. Confira nesse vídeo a seleção dos 5 melhores patins quad da Traxart. Antes de começar peço por gentileza que você marque sua presença com aquele super like e se ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. 5º Lugar Patins Quad Tracks Art Power Qwad O Patins Quad Tracks Art Power Qwad é indicado para iniciantes intermediários da patinação com quads. Pode ser usado em quadras poliesportivas, rinques de patinação, asfaltos lisos como ciclovias e orlas e também nas ruas, mas neste caso dando preferência para asfalto pouco acidentado. Suporta até 80 kg. O Power Qwad é feito em bota única com cano alto sem salto, com o lado externo de microfibra, com o lado interno acolchoado e com revestimento em tecido. As rodas são de poliuretano de 58mm com dureza 85A, e os rolamentos são a back, 5 para uma boa performance. A base é de plástico reforçado e com freio dianteiro fixo em ambos os pés. Quarto lugar Patins Quad Tracks Art Jolie Esse é o patins perfeito para você que quer começar na patinação com um patins firme, estiloso e confortável. Modelo que pode ser usado em quadras poliesportivas, rinques de patinação, asfaltos lisos e ruas pouco acidentadas. Assim você pode passear, dançar e curtir. Suporta até 100 kg. O Jolie é feito em bota única com cano alto bem firme de couro sintético. As rodas são de poliuretano de 58mm com dureza 83A, e os rolamentos são a back, 7. A base é de plástico reforçado e o freio é fixo em ambos os pés. Terceiro lugar Patins Quad Tracks Art Belize O Patins Quad Tracks Art Belize é um modelo com um look bem retro, mas cheio de cor ao mesmo tempo. Destaque pelo seu design e firmeza da bota. Modelo que pode ser usado em quadras poliesportivas, rinques de patinação, asfaltos lisos e ruas pouco acidentadas. Assim você pode passear, dançar e curtir. Suporta até 100 kg. O Belize é feito em bota única com cano alto bem firme de couro sintético. A bota é costurada, assim sendo mais reforçada. As rodas são de poliuretano de 58mm com dureza 83A, e os rolamentos são a back, 5. A base é de alumínio e o freio é regulável em ambos os pés para maior comodidade do patinado. Segundo lugar Patins Quad Tracks Art Brilhante Este é um modelo que pode ser usado em rinques de patinação, pistas de skate, quadras asfaltos lisos e na rua. Por ser um modelo com rodas mais macias, é um modelo ótimo para usar na rua, dando preferência para ruas menos acidentadas para maior durabilidade das rodas. E por ser um modelo com base de alumínio, freio regulável e bota firme, pode ser usado por iniciantes ou na patinação artística. Suporta até 100 kg. O brilhante é muito confortável. O patins é feito em bota única em cano alto, com o lado externo em poliuretano brilhante, material de fácil higienização, e do lado de dentro é acolchoado revestido com tecido. Conta com base de alumínio e freio dianteiro regulável em ambos os pés. As rodas são brilhantes de poliuretano de 58mm com dureza 82A e os rolamentos ABEC 5, assim sendo indicado para uso tanto na rua, pistas e demais. Primeiro lugar Patins Quad Tracks Art Classic O Patins Quad Tracks Art Classic Branco é um modelo de quad com um look bem reto. Destaque pelo seu design e firmeza da bota. Modelo que pode ser usado em quadras poliesportivas, rinques de patinação, asfaltos lisos e ruas pouco acidentadas. Assim você pode passear, dançar e curtir. Suporta até 100 kg. O Classic é feito em bota única com cano alto bem firme de couro sintético. A bota além de ser costurada, assim sendo mais reforçada. As rodas são de poliuretano de 58mm com dureza 83A e os rolamentos são ABEC 5. A base é de alumínio e o freio é regulável em ambos os pés para maior comodidade do patinador. Agora que você conheceu os melhores patins quad da Tracks Art fica muito mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!